Olá pessoal, estamos com mais um Pinball aqui, para iniciar uma revisão na zona geral, melhorias. Essa é uma Baywatch da SEGA, muito boa a máquina, está bem conservada, display big né, maiorzão do que o normal, aqui nós temos algumas coisas para fazer, que o display não está funcionando, tem algum problema aí, nós já vamos verificar o que é. Trocar todas as lâmpadas por LEDs, tem lâmpadas que estão acesas direto, tem que verificar o que está acontecendo, o que está aceso direto, o ficheiro não está funcionando corretamente, instalar dispositivo de tilt, que está sem, dispositivo NOC, que está sem, vamos instalá-los. Amanhã tem mais alguns acessórios que vão ser instalados aqui, de decoração, de iluminação, borrachas, vamos estar trocando também umas borrachas, borrachas dos flippers, estão bem desgastadas. Mas a máquina está bem conservada, muito boa a máquina, está funcionando, está entrando em jogo, vamos estar avaliando quais as dificuldades dela aqui, vamos estar substituindo também, eliminando as pilhas, a placa mãe, que é doido para vazamento. Vamos estar colocando as pilhas com um sistema sem, que não usa pilhas, que grava automaticamente, os recordes, as coisas que ficam gravando. A iluminação aqui, a gente colocou em outra ocasião, mas, vamos terminar de instalá-la, vai ficar melhor, mas bem incomodada aqui. E conforme formos, fazendo os andamentos dela aqui, a gente vai estar passando para vocês aí, uns videozinhos, atualizações.